Nosso rótere da Amazônia, a gente chama o gigante do Brasil, são 42% do território nacional e engloba seis estados da região da Amazônia. Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Pará. Olha, que legal. Mas no estado de Rondônia as visitas já haviam acontecido, só em Rolim de Moura que ainda não. Não, na verdade é o primeiro município que nós estamos visitando de Rondônia é Rolim de Moura. A senhora assumiu esse posto, essa função, em qual mês? Foi nesse ano ainda? É, então, o nosso ano rotário, ele inicia em 1º de julho de um ano e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então nós assumimos o dia 1º de julho. A gente sempre fala dos governadores, né? Governador do Lions, do Rotary. Então, quando o Elaine chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei, é a primeira vez que uma mulher assume o cargo como governadora do Rotary Internacional? E ela disse que não, para minha surpresa. Que bom, as mulheres estão ganhando mais espaço. E a gente vai até entrar um pouco mais nesse assunto, porque nós não temos só a governadora representando o Rotary. Nós temos funções ainda mais elevadas, né? Isso, então. Na verdade, dentro do nosso distrito, o 4720, eu sou a terceira mulher a assumir essa função aí, essa missão de governar o distrito. Mas nós temos, esse ano, a primeira mulher a governar o Rotary no mundo, certo? Então a gente fica muito feliz, muito orgulhosa também, muito contente. Jennifer Jones é uma canadense, né? E ela foi, na verdade, escolhida pelo currículo. Não foi pelo gênero somente. Ela foi escolhida pelo currículo dela, rotário, né? Um currículo, assim, extenso e muitos anos de trabalho, serviço prestado ao Rotary. E ela está aí, fazendo sucesso no mundo inteiro, né? Virá ao Brasil em fevereiro, né? Estará no Rio de Janeiro, onde nós vamos comemorar os 100 anos do Rotary no Brasil. O primeiro clube de Rotary no Brasil foi esse Rotary Clube do Rio de Janeiro. Então a Jennifer Jones estará conosco aqui no Brasil. Vai ser no próximo ano, né? Vai ser no próximo ano, fevereiro de 2023. Nossa, que interessante. É uma grande convenção, um grande momento para todos vocês, né? Sim, sim. É um momento de festa, né? Na verdade, são 100 anos de serviço prestados à humanidade no Brasil. E aí ela vem justamente para essas comemorações, né? Então a gente está muito feliz aí com a vinda. Não só dela, mas do esposo também e o casal, né? Agora, Elaine, ser governadora do Rotary não é só visitar. Tem muito trabalho, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses trabalhos. Tem bastante trabalho. Na verdade, o governador ou governadora nada mais é do que um administrador naquele ano rotário, certo? Então durante um ano, nossos mandatos são anuais. Nós somos escolhidos com três anos de antecedência para que a gente possa ir fazendo os treinamentos, nos preparando, né? O Rotary International é uma instituição muito organizada e ele investe nas pessoas que vão representá-lo. Então, nesses três anos, a gente vem sendo preparado e aí a gente vai administrar o distrito, né? Que são esses estados. Então a nossa missão é uma missão administrativa. Administrar a quantidade de associados, administrar as doações, né? E também é trazer as diretrizes para aquele ano rotário, para os clubes, conhecer os projetos que os clubes estão desenvolvendo, né? E trazer aí as boas novas de cada ano para cada clube que a gente visita, né? Muito bom. Vamos falar das ações aqui da cidade de Rolim de Moura. A senhora chegou no dia de hoje, ontem? Nós chegamos ontem. Deu tempo de reunir o pessoal todo ou ainda não? Deu sim. Já estávamos esperando, né? Ali na entrada da cidade e foi uma festa muito grande. É um prazer a gente chegar aqui e rever grandes amigos, né? E também conhecer novos amigos, novos companheiros. A gente costuma falar que fazer parte do Rotary é ter família no mundo inteiro, onde existe Rotary. Então, a gente chega aqui em Rolim de Moura ou a qualquer outro município que tenha clube de Rotary, a gente chega na casa dos nossos amigos, a gente chega na casa dos nossos familiares. E aí, ontem à noite, um pouco antes, nós fizemos uma reunião de trabalho com a presidente, né? Vanessa, deixei nossa braça, Vanessa. Fizemos uma reunião de trabalho com ela e com o seu conselho diretor, onde nós tiramos ali, apresentamos as diretrizes, pegamos as informações do que o clube vem desenvolvendo e aqui em Rolim de Moura a gente tem um clube que a gente costuma dizer que não nos dá trabalho, né? Um clube aí empujante, um clube que realiza, que cumpre aí as suas metas, né? E logo em seguida, nós tivemos uma reunião festiva, que a gente chama, onde todos os companheiros vêm e aí nós fazemos uma apresentação, né? O governador faz, a gente tem trazido uma apresentação voltada ao trabalho e equipe, falar um pouco de pessoas, né? De nós, porque se nós não estivermos bem, né? Se a nossa equipe, se os nossos clubes estiverem bem, claro que eles vão trabalhar mais, né? Com mais união, trabalho e equipe, colaboração, mais ou menos isso. Há poucos dias a gente teve um grande evento do Rotary aqui em Rolim de Moura, foi semana passada, né? Arno, o Costelão, né? Que foi um grande sucesso, assim como já vinha acontecendo, a 36ª edição, a gente tem até algumas imagens ali do meu povo trabalhando, Olha aí, Arno Voit, né? Trabalhando, degustando, se divertindo, então foi um evento muito bonito, um evento familiar. Essas são as imagens do ano passado, salvo engano, o ano retrasado, quando ainda aconteceu lá no CTG. E nós temos também as imagens que estão no meu celular, viu meninos? Foi eu que esqueci de passar para vocês, mas a desse ano, aqui já, no Clube do Washington. Mas não estava diferente, foi o mesmo movimento aí, muita gente mesmo. E esse é um dos eventos mais tradicionais, mas é claro que a gente também não poderia deixar de falar aqui da principal causa, né? Que o Rotary acaba trazendo, trabalhando, que é a polio, né? Contra a polio e a gente vê que os casos estão aumentando, infelizmente estamos com casos já registrados aqui no nosso país. E mesmo a gotinha sendo disponibilizada através do Sistema Único de Saúde, ainda tem pais que não entendem a importância e que não estão levando seus filhos até as unidades básicas, isso é preocupante. É, isso é muito preocupante, porque nós passamos de alto risco para muito alto risco, né? As nossas fronteiras aí estão todas em vermelho, nós tivemos aí crises humanitárias, como venezuelanos, né? Haitianos, então, na verdade, virou um... descontrolou, né? E nós fizemos um levantamento de 2012 até 2022, nos últimos 10 anos. Então, nas cidades onde nós temos clubes de Rotary, nós estamos intensificando, né? A campanha vacinal, nós vimos que os índices caem, assim, drasticamente. Onde nós tínhamos lá 95% até 100%, hoje a gente tem uma média de 50% dos índices da polio. E nós viemos com uma proposta, realizamos um seminário em Rio Branco, e tiramos com a participação do nosso curador da Fundação Rotary, nosso coordenador também da Polio, né? Da Indipolio, a OPAS, Ministério da Saúde. E nós tiramos alguns encaminhamentos, algumas diretrizes e estratégias para que a gente possa aumentar esses índices. Então, nós denominamos como dia D todo dia. A gente não pode trabalhar somente no dia D, né? Nós precisamos aí intensificar, trabalhar com a busca ativa, apesar de todos os esforços que as secretarias municipais vêm fazendo, né? A gente sabe que eles fazem um trabalho brilhante, mas a gente não tem conseguido conscientizar. Então, a gente tem feito alguns trabalhos mais com uma busca ativa mesmo. Nós realizamos lá em Rio Branco, agora, um dia da criança, onde, para a criança participar, a mãe tinha que trazer a carteirinha. E aí, a Secretaria de Saúde foi, né? Levou as vacinas e tal. E foi muito bom, porque lá nós conseguimos vacinar mesmo muitas crianças que estavam com a carteira desatualizada. E, na verdade, não só a polio, né? Nós precisamos atualizar todas as outras doenças. A gente vê aí o sarampo voltando, né? Lá em Rio Branco, nós tivemos um surto de cachumba também. Então, a gente precisa estar mais atento. E, assim, o Rotary fez uma promessa à humanidade que erradicaria a segunda doença do mundo, que é a poliomielite. Então, quando a gente lança essas campanhas no Brasil, muitas vezes a gente é questionado, né? Há pouco tempo, poucos dias, a gente foi questionado. Nossa, polio? Mas isso não existe mais no Brasil. Mas existe, sim, nós temos dois países endêmicos ainda no mundo, Afeganistão e Paquistão, por conta das guerras, da religião também. A gente ainda não conseguiu, apesar de muitos valores já investidos, a gente não conseguiu ainda erradicar. E nós vimos esse ano aí no Malawi, na África, voltando, Moçambique, voltando novos casos de poliomielite. Tivemos agora nos Estados Unidos um caso confirmadíssimo de um homem de meia idade que nunca tinha sido vacinado, teve contato com o vírus fora do país e retornou, né? Onde os índices vacinais dos Estados Unidos é 95% e eles tiveram um caso de polio. Imagina o nosso que está aí abaixo de 50%. É preocupante. É muito preocupante, muito, muito. Então, a gente precisa aí unir forças, né? Rotary, toda a comunidade, né? Nossos parceiros aí, Lions, a comunidade civil, né? Empresários, todos. Nós precisamos aí buscar ajuda de todos para que a gente consiga nos dar as mãos e aumentar. Então, nesse nosso projeto aí, o dia a dia, todo dia, a gente quer até 30 de junho do ano que vem mostrar um resultado positivo, né? De aumento. Talvez não os 95, né? Nós estamos brigando para isso. Mas que a gente possa aí ver que nosso gráfico, porque os nossos gráficos, eles estão todos em queda. É triste. A gente faz o trabalho também através da imprensa, mas infelizmente nós sabemos o que está acontecendo, mesmo depois de um surto, de uma pandemia, onde tantas pessoas morreram, ficaram com sequelas. E a gente vê que ainda, infelizmente, uma boa parte da população não entende a importância da imunização, né? Vamos falar de mais trabalhos. Vocês também oferecem ali, aqui em Rolinho de Moura, não sei se nos outros municípios, mas provavelmente sim, porque vocês acabam sendo uma rede, né? Aqui a gente também tem um trabalho que ajuda muito a população de Rolinho de Moura, da doação, do empréstimo, das cadeiras de rodas, as muletas, cadeiras de banho. Então, vem aí, o clube vem realmente para poder agregar com a população, para poder auxiliar. Isso. Esses bancos de cadeiras de rodas, o Rotary desenvolve em vários estados, em vários municípios, inclusive lá no Acre nós temos, funciona muito bem, e atende muitas pessoas, né? Que necessitam aí de uma cadeira de rodas. E nós temos também, em Rotary, nós temos sete áreas de enfoque, onde todos os clubes, né? Do mundo inteiro trabalham dentro delas. Então, saúde materno-infantil, prevenção e promoção da saúde, desenvolvimento econômico e comunitário, paz e resolução de conflitos, meio ambiente. Então, dentro de cada área dessa de enfoque, todos os clubes desenvolvem alguns projetos, né? Alguns mais focados em algumas áreas, outros. E aqui em Rolim também, aqui nós temos o projeto Moaro, que trabalha dentro aí da... Nós até passamos lá em frente agora há pouco, com a nossa presidente, a Vanessa, e ela nos mostrou, e trabalha aí o meio ambiente, né? Focado no meio ambiente. E nós temos também uma iniciativa distrital, que é um projeto dentro da área de enfoque, paz e resolução de conflitos, que é o Rótere pelas Mulheres, Distrito 4720. É uma campanha que foi desenvolvida pelo Distrito, e nós estamos trazendo como proposta, né? Para os demais clubes, para que a gente possa aí aplicar, né? Essa campanha de combate à violência contra a mulher. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o Estado do Acre é o Estado que mais mata, proporcionalmente, mulheres por questão de gênero. Desde 2018, nós estamos lá, em primeiro lugar, no ranking nacional. Muitos anos consecutivos, né? Muitos anos consecutivos. Nós temos tido no Estado do Acre vários feminicídios, assim, bem violentos, né? E aí, é bem chocante mesmo, porque violento ele já é. E aí nós fizemos um levantamento de toda a nossa região, né? De todos os seis estados da região norte, para saber como é que estavam. E todos eles estão com índices altos, com índices elevados. E isso são os índices notificados, né? Mas nós temos a subnotificação, que é muito mais preocupante, porque chega a ser mais que o dobro. Sim, ainda nessa semana, semana passada, nós falamos sobre os números aqui do Estado de Rondônia. Então, em Rondônia, foram registrados, né? Eu até comentei o mesmo. E os que não foram registrados? Porque nós sabemos que várias mulheres, nesse momento, estão sendo agredidas e não denunciam, né? Estão caladas, sofrendo ali a violência. E violência é essa que pode ser de diversas formas, não só a física, mas também a psicológica, a moral, enfim, temos vários tipos de violência. Então, nós tivemos mais de 9 mil casos registrados aqui só de janeiro a novembro. Tivemos um feminicídio registrado na semana passada numa cidade vizinha, de uma tamanha violência, um espancamento. Então, realmente são crimes que chocam e que ainda, infelizmente, estão muito presentes na nossa sociedade. E é o que a gente coloca, assim, é uma luta de todos, né? É uma luta de todos. Não existe essa de, ah, eu não meto a colher, não vou me meter. E o Rotary, como uma instituição mundial, uma instituição centenária, que tem uma área de enfoque específica para a paz e resolução de conflitos, nós pensamos que essa, através do levantamento que nós fizemos e também por ter no Estado do Acre, nós somos o Estado do Acre, é o Estado que mais mata proporcionalmente por questão de gênero, nós criamos aí esse projeto e apresentamos ontem para o clube, na certeza que eles vão levar até a Secretaria de Saúde, fazer parceria aí com o OAB, a Defensoria Pública, não é? E, então, a gente desenvolveu uma cartilha também, junto com o projeto, tem uma cartilha prontinha, onde a gente trouxe a legislação federal para que os Estados, municípios, pudessem inserir as suas, não é? E a gente pede para que os clubes contactem a imprensa, contactem a OAB, contactem a Secretaria, o MP, para que possam firmar, para que seja uma campanha preventiva também. Nós precisamos educar nossas crianças, nossos jovens, nossos homens também, e mostrar para eles os outros tipos, porque quando se fala em violência, pensa-se logo em violência física, quando que a gente tem estudos que a violência psicológica é maior e ela choca e agride e machuca tanto quanto a própria violência física. Então, na cartilha, nós trouxemos, construímos a cartilha, eu e uma outra rotariana, advogada também, lá do Acre, nós construímos a cartilha e a nossa RDR, a Laila, que até estaria aqui em visita, é a nossa governadora dos jovens, fez toda a diagramação, a cartilha está linda, depois vocês podem até apresentar, viu, ano, para a imprensa, mostrar, e para que vocês também nos ajudem e sejam parceiros nessa luta, com certeza. Nós estamos no mês da luta contra a violência. Isso, nós estamos aí nos 16 dias de ativismo, a gente tem intensificado um pouquinho, são os 16 dias de ativismo contra a violência, contra a mulher, a gente tem colocado a campanha, e junto com o projeto também, nós fizemos um filtro, criamos um filtro no Instagram, para que nós mesmas possamos utilizar o filtro, uma forma de mostrar, e no início algumas pessoas disseram, nossa, mas está muito agressiva essa imagem, mas é para chocar mesmo, é para isso mesmo, é para mostrar que ali é um filtro, mas ele é um problema real, que a mulher fica daquela maneira mesmo, quando a agressão física é muito forte. Então, fica aí o convite para que vocês possam, em parcerar também, nos ajudar aí nessa campanha. Lá em Rio Branco, a gente vem trabalhando junto à Secretaria de Educação, porque nós temos lá o público, temos alunos, nós não podemos trabalhar esse projeto só com as mulheres, porque na verdade o homem é que é o agressor, então a gente precisa conscientizar, é urgente a conscientização das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para esse problema, que é um problema global, na verdade. É, global, infelizmente. Nós sabemos que um dia acabará, esperamos que sim. Lutamos para isso. Lutamos para isso. A visita é duradoura, é passageira, e eu sei que tem muita visitação para acontecer, né? Tem, tem. Então, a visita, na verdade, num distrito desse tamanho, o nosso deslocamento é grande, as distâncias são grandes de uma cidade para outra, então a gente costuma ficar um dia em cada cidade, é um dia em cada cidade. Chegamos ontem, estamos aqui cumprindo essa agenda e já já vamos para o hotel, juntar as coisas, as malas e ir embora. Vamos a São Miguel agora e depois a Alto Alegre dos Parecidos. Colim de Moura foi escolhida a primeira cidade do Estado por algum motivo em especial? É, na verdade, nós temos aqui grandes lideranças, né, também, e no início a nossa agenda era para que nós pudéssemos vivenciar o Costelão com os nossos companheiros, mas aí eles precisaram antecipar, né, devido a um problema local, e aí nós tentamos vir, né, ficou para o dia 20, anteciparam para o dia 20, mas nós já estávamos cumprindo a agenda em Santarém. Então, com passagem, já a agenda toda não teve condições. Mas foi um prazer muito grande estar aqui, viu? Parabéns aí a todos vocês, parabéns ao prefeito também, a cidade está muito bonita, né, e como diz o Arno, né, quem bebe a água do rio... Do rio Anta. Do rio Anta, né, volta. E, nossa, a gente sempre desce, né, para o sul, a gente passa aqui, mas nunca havíamos entrado em Rolidimoro, apesar de toda a propaganda, né, que o Arno faz aqui da cidade, mas bebemos agora a água e pretendemos voltar. E vamos fazer ainda Vilhena, vamos descer, fazer Porto Velho, ainda Guajará-Mirim, para voltar para casa. Muito bom. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui na nossa programação. Elaine Ruiz, governadora do Rotary Internacional, Distrito 4720, o Rotary da Amazônia, visitando a nossa cidade, desde ontem por aqui, vai estar passando por outros lugares, está em boas mãos, meu amigo Arno Voit, nosso profissional da imprensa, queridíssimo, a Arno trouxe ela aqui para a gente hoje, está batendo esse papo, então, muito obrigada, obrigada por disponibilizar ali o seu tempo, que eu sei que está corrido, mas para mesmo assim vir aqui para falar com a gente sobre as causas do Rotary Club. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado pela acolhida, vamos agradecer aqui a nossa presidente, a Vanessa, né, todos os demais companheiros do Rotary Club, e vou deixar aqui, né, um convite, um chamamento, venha conhecer o Rotary, quem ainda não conhece, quem já conhece, né, venha conhecer mais de perto, venha ser um parceiro do Rotary, nós estamos aí, né, precisando de parcerias também, as empresas aí, né, o comércio, e venha conhecer o Rotary, venha participar de uma ação do Rotary, de uma visita, né, de uma, nós temos aí a nossa presidente Vanessa, venha participar de uma reunião do Rotary, né, junte-se a nós, venha fazer o bem aí no mundo.